Música Amém? Obrigado pela presença dos nossos irmãos de longe aqui presentes, aqueles que estão nos acompanhando pela internet e os nossos irmãos de perto, que o Eterno possa nos abençoar no dia de hoje, quando nós estamos adentrando numa porção praticamente importantíssima para nós porque ela vai desde o capítulo 12 agora até o capítulo 25 de Gênesis, que é Bereshit, falando do nosso pai Abraão e da estrutura do varão que ele se torna e ele exige-se de nós a Torá exige-se de nós. Amém? Vamos orar? E até no Elohim de Abraão, de Isaac e Jacó, nós queremos colocar as nossas vidas inteiramente à tua disposição nesse momento para que o Senhor venha falar ao nosso coração para que o Senhor venha direcionar, ó Pai, as nossas palavras que nós não venhamos falar nada da nossa mente humana mas que nós possamos ser conduzidos por ti tenha misericórdia de cada um de nós fala de forma, ó Pai, que nós venhamos entender e compreender e sair diferente ao qual nós entramos melhores, ó Pai, a cada dia portanto, nos ajude nas nossas dificuldades perdoa os nossos pecados porque nós pecamos, nós cometemos iniquidades quando nós deixamos de prescrutar na tua palavra ou deixamos de observar algum detalhe ali prescrito nela para nós e assim venhamos nos desestruturar diante de ti mas tu és o Elohim forte e poderoso a rocha ao qual nós confiamos inteiramente não há outro bem eterno nós queremos declarar isso nesta manhã não há outro bem além de ti não há outro Elohim igual a ti nada é comparável à semelhança a ti portanto, eterno, em nome de Yeshua seja conosco, conduza-nos, ó Pai até a tua presença e em nome de Yeshua, ó Pai não só nós, mas aqueles que se aproximam de ti possam sentir a tua presença neste Shabbat em nome de Yeshua, ó Messias, amém bom, irmãos, nós estamos na terceira porção parece que foi ontem, né, que nós iniciamos Bereshit mas nós já estamos na terceira porção a porção desta manhã é Ler Lerá é a porção que fala, dá início a obra a qual o eterno clama e chama por Abrão primeiro Abrão, depois Avraham, né e ele cumpre o seu papel com muito zelo e ele vai até o fim dos seus dias com toda a energia a qual o eterno deu pra ele a porção desta manhã, ela encontra-se sintetizada para mim no dia de hoje, para você também no primeiro versículo do Salmo 119 você encontra ali a sintetização da porção Ler Lerá um versículo resumido do tamanho, da grandeza da porção Ler Ler Lerá que você não consegue estudar dois, três versículos por vez é muita informação e informações importantes contidas ali no capítulo 12 até o capítulo 17 de Gênesis mas você consegue ter uma resposta rápida de o eterno aqui no Salmo 119 apenas o verso 1 que diz assim em marcha os que trilham o caminho retos e andam na Torá do Eterno essa é a mensagem de Ler Lerá é a mensagem de Abrão é a mensagem do Eterno para conosco em outra versão diz em marcha os íntegros da estrada eles vão na Torá de Adonai você vê ali que agora que a versão ela dá um contexto de responsabilidade muito maior do que a versão comum que nós temos em nossas mãos o íntegro somos eu e você então a marcha os íntegros que precisam andar nas estradas nós precisamos ir na Torá de Adonai os que são integralmente segundo os especialistas com todo o seu ser aquele que se envolve no caminho de Adonai com todo o seu ser em pé e em marcha rumo a quem? a meta que é destinada ao homem de Elohim de ser servo este é o íntegro que se coloca na estrada e que vai na Torá de Hashem de Adonai na porção interior em Noar Noé Adonai começa a falar de Noé da seguinte forma a Noé é um homem justo e íntegro diz o texto você vai ver que daqui a pouco nós vamos observar que Noé vai ser balizado ele vai ser normatizado segundo o padrão do ciclo do seu ciclo do homem daquele ciclo daquela época ele traz para Noé Noa semana passada dois predicados e esses predicados são comparados a quem? aos homens ao qual Noé ali habitava e se envolvia o termo íntegro quando terminou a porção a pastora santa terminou a porção eu mostrei para ela ela falou você poderia ter falado mas é muita informação e o termo íntegro ela vem da raiz hebraica tamã que significa ser completo por isso quando ele fala no salmo 119 ali verso em marcha aqueles que são íntegros aqueles que são completos diante de Adonai esse termo significa que tem na sua variação o termo tamim significa ser perfeito esse termo aqui refere ao quem? aos animais que são aptos para o sacrifício que a pastora muito bem explicou semana passada mostrando ali em Levítico capítulo 22 como é que deve ser um animal que vai ser levado a sacrifício esse é aquele que é íntegro que é perfeito é traduzido como inteiro como reto se você continuar aqui no salmo 119 você vai ver eu também que essa busca da integridade vai exigir uma comparação não segundo os homens da minha época mas não a partir de Abraham Adonai vai balizar o homem vai comparar vai exigir um padrão de vida do homem não segundo o homem da minha e da sua época ou da minha e do seu ciclo ou do meu da sua geração não ele vai exigir agora que o homem seja comparado ao homem da Torá aqueles que andam na Torá de Adonai então eu não posso ser comparado mais como o homem do meu ciclo ser justo de acordo com o homem da minha época não você e eu temos que ser comparado segundo o homem que anda segundo a Torá então agora a partir de Lech Lechá o padrão se eleva para o homem vai exigir que ele anda segundo prescrição de Abraham segundo a prescrição da Torá vai comigo aí no 119 mesmo no Salmo 32 nós vamos fazer a leitura até o verso Minto no Salmo 119 verso 32 até o verso 37 você vai ver ali que essa busca de integridade vai exigir essa comparação segundo a Torá então não mais segundo o homem do meu ciclo nem o segundo o homem da minha geração mas segundo o padrão exigido pela Torá olha o que diz o texto aqui no Salmo 119 verso 32 percorro o caminho dos teus mandamentos pois libertaste o meu coração ensina-me ó eterno o caminho dos teus decretos então os guardarei até o fim você vê que o padrão não tem uma finalidade que vai terminar na minha geração não vai terminar nas gerações de Abraham em todas as gerações olha só que interessante verso 34 dá-me entendimento e guardarei a tua Torá observa-lá-ei de todo o meu coração verso 35 faz-me andar na vereda dos teus mandamentos pois neles encontro prazer inclina o meu coração a teus estatutos e não a cobiça desvia os meus olhos de completarem a vaidade contemplarem a vaidade preserva o meu ser a minha vida segundo a tua Torá o salmista que clama que a partir deste momento ele precisa andar segundo o padrão exigido na Torá aqui ele vai dar todos os conceitos que contidos na Torá os seus decretos as suas leis os seus mandamentos as suas mitvos tudo isso que compõe a Torá será exigido do homem íntegro aquele que vai andar segundo o padrão exigido na Torá a partir de Avraham Avino Avraham não é isso? você falou hoje de manhã Avino Avraham pai Avraham é pai exaltado aqui né os homens serão cobrados segundo o padrão da Torá já introduzido no coração do humano porque senão você vai falar ah então Noa então Adão não vivia segundo a Torá segundo a Torá que habitava no coração do humano agora será forjado quem? o seu ser e logo após do ser formado vem Moisés estabelecendo a prática da Torá através da Torá escrita ensinada a todas as gerações para Davi e seu descendente o Messias e Exua o padrão que eu e você precisamos seguir é Adonai você vai ver que a situação João vai ficando apertada para mim e para você você vê que Adonai chama Noa de um homem justo e íntegro mas a Torá fala assim em sua geração a partir de Avraham não é segundo o padrão da Torá Davi ainda aperta mais a minha situação e a sua e diz assim olha você tem que andar segundo o padrão de Adonai então a situação minha e sua ela vai apertando por isso que os comentaristas nós mesmos falamos que a Exua ele é muito mais rígido que a Torá e ele é a própria Torá e ele é a própria Torá ele vai dizer vai lá ver no Salmo 25 nós estamos dando uma pequena introdução para que nós possamos adentrar em ler para andar segundo o padrão exigido pela Torá para mim e para você aqui o salmista ele vai exigir que o padrão seja segundo Adonai sabe por que que eu escolhi o Salmo 25 o Eterno me deu o Salmo 25 porque um homem chega para Exua e fala assim meu bom senhor né meu bom Adon meu Adon é bom ele diz assim ó bom é meu pai ele vai puxar a exigência do padrão acima de Exua ele fala não eu não sou bom não bom é meu pai então padrão se eleva olha o que o Salmo 25 fala ó a ti Eterno elevo o meu ser meu Elohim em ti confio não me deixe confundido nem me deixes que triunfem sobre mim os meus inimigos na verdade não serão confundidos os que esperam em ti mas confundidos serão os que procedem traiçoeiramente sem causa faz-me saber os teus caminhos ó Eterno ensine-me a tuas veredas tá vendo a exigência do padrão aqui do salmista a mesma exigência ali do salmista no Salmo 119 guia-me verso 5 segundo a tua verdade ensina-me pois tu és o Elohim da minha salvação e em ti espero todo dia lembra-te ó Eterno da tua grande misericórdia e amor pois são desde a eternidade não me lembre dos pecados de minha mocidade nem das minhas transgressões segundo o teu amor lembra-te de mim por tua bondade ó Eterno aí o verso 8 ele diz bom e reto é o Eterno ele dá os predicados de Adonai que Adonai é bom e reto portanto ele ensina o caminho aos pecadores ele diz assim olha o padrão é Adonai porque ele ensina o caminho aos pecadores para mim e para você o padrão é elevado e Yeshua puxa mais para cima o padrão vai lá em Marcos por favor capítulo 10 aqui você vai encontrar Yeshua conversando com aquele jovem o jovem abastardo de riqueza ele vai colocar o jovem no seu devido lugar porque o jovem identifica Yeshua como um bom ele diz assim no verso 17 do capítulo 10 de Marcos diz assim verso 17 ponto-se Yeshua a caminho a estrada a vereda está vendo correu para ele um homem que ajoelhando-se perguntou-lhe bom mestre que farei para herdar a vida eterna bom Adon bom Rabi não é assim que ele fala ao verso 18 respondeu-lhe Yeshua por que me chamas bom ninguém é bom se não um só que é Elohim então ele puxa para cima a responsabilidade daquele homem de se igualar a bondade de Adonai olha eu não sou bom bom é o meu pai aquele que é um o errabe de Israel ele continua assim olha sabes os mandamentos não adulterarás não matarás não furtarás não tirar falsos testemunhos não fraudarás a ninguém honra teu pai e tua mãe ele respondeu mestre tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade de Yeshua olhando para ele o amor é esse olhar de Yeshua que exige de mim e de você um elevado padrão segundo a Torá ele vai amar o pecador olha aqui e não o seu pecado e fala-te falta-te uma coisa vai vem de tudo que tens dá aos pobres e terá o tesouro no céu então vem e segue-me vem para que você possa andar segundo o padrão da Torá através de Avraham Avram aqui né Adonai vai designar o padrão divino para as realizações humanas vou ler de novo através de Avraham Adonai vai designar agora para mim para você o padrão divino para as realizações humanas o que é isso? eu ou humano tenho que realizar as minhas atividades segundo a Torá eu estou repetindo isso né parece um disco furado né repetindo a mesma coisa é exatamente isso ler lerá é isso aí vai elevar a exigência para mim para você para que eu venha realizar as minhas atividades humanas segundo a elevação da Torá vamos começar ali a leitura da porção no capítulo 12 que provavelmente a gente não sai do capítulo 12 porque é muito detalhes e eu e você precisamos prescultar na Torá de Adonai diz assim o capítulo 12 a partir do verso 1 1 ora o eterno disse Abrão sai da tua terra da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei farei de ti uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome e tu serás uma benção abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem e em ti serão benditas todas as famílias da terra vou ler aqui em outra versão que diz Adonai diz Abrão vai por ti Abrão vai por você mesmo por que que ele fala isso porque Mateus se eu andar segundo o padrão de Adonai eu posso ir por mim porque Adonai vai me sustentar ele fala aqui olha vai por ti da tua terra de teu nascimento da casa de teu pai rumo a terra que te farei ver faço de ti uma grande nação eu te abençoo diz ele engrandeço o teu nome se uma benção abençoo teus abençoantes teu amadiçoador eu maldigo em ti serão benditos todos os clãs do terreno você vai ver que a exigência agora está sobre Abraham Lerlerá é traduzido como vai da tua terra do lugar do teu nascimento e da casa de teu pai mas Lerlerá literalmente você olhando literalmente na letra diz vá por ti mesmo vá segundo o padrão que eu vou exigir de você é isso que Adonai vai falando com Abraham essa expressão ler vai é um comando de uma partida de um termo para um termo ainda não definido é uma situação ainda não definida ali para Abraham comando uma partida vai não há definição ainda para onde uma marcha sem fim é que Abraão é convidado Abraão é convidado para uma marcha sem fim eu e você somos convidados para uma marcha sem fim por isso que é em marcha por isso que Salmo 119 vem assim em marcha os íntricos da estrada que andam segundo o padrão da Torá o termo aqui que é indefinido vai para o lugar em que eu te mostrarei eu coloquei que o termo indefinido aqui não reflete para onde Abraão iria não reflete isso reflete como ele vai chegar até esse destino presta atenção o termo aqui indefinido para a partida de Abraão não significa que ele não sabia para onde ele iria não mas significa qual é o caminho que eu devo tomar para chegar até Canaã por que que eu falo isso porque o caminho a ser trilhado aqui ele é ensinado já e mostrado por Elohim se você pegar aí o seu dedo um versículo dois versículos acima no capítulo 11 verso 31 você vai ver que Adonai já estabelece para Abraão onde ele vai olha aí verso 31 diz assim tomou terá Abraão seu filho e Aló filho de Arã filho de seu filho e Sarai sua nora mulher de seu filho Abraão e saiu e saiu com eles de Ur dos Caldeus parei a terra de Canaã opa então já sabemos para onde ir para a terra de Canaã aqui a Torá omite que Adonai fala com Abraão e sim é terá que toma a atitude segundo os especialistas da Torá os comentaristas nossos pais indica que aqui ele omite em respeito ao pai terá ele como um líder do clã ele assume a posição de ir mas você vê que ele também não sabe para onde ir ele sabe para onde ir mas ele não sabe o caminho se você pegar eu esqueci de trazer o mapa ao qual eles vão percorrer ele sai do Ur do Caldeus que está aqui assim mais ou menos ele vai subir até Arã aqui mas Canaã fica aqui embaixo ele poderia seguir em linha reta por isso que ele sabia para onde ir mas ele não sabia qual o caminho é trilhado por isso que é dado ao Eterno é dado pelo Eterno ao homem a Torá porque agora eu e você sabemos o caminho que eu preciso trilhar para chegar à terra da promessa para que eu possa estar apto ser um tamim um íntegro um reto para passar nas portas do aprisco de Yeshua e chegar como uma ovelha perfeita ao sacrifício de Adonai esse é o caminho ao qual eles vão seguir vai lá em Neemias por favor capítulo 9 para você ver isso que eu estou falando é confirmado aqui por Neemias Neemias é um pouco antes aí dos salmos Jó Esther Ezra você vai achar aí Neemias vamos ali o capítulo 9 olha que interessante isso aqui nós estamos lendo essas leituras todas aqui o verso 7 diz assim olha do capítulo 9 de Neemias tu és o eterno o Elohim que elegeu Abraão e o tiraste do Ur dos Caldeus está vendo como Adonai tira Abraão de Ur dos Caldeus ele tira ele ele deste o nome de Abraão e achaste o teu coração fiel na tua presença e fizeste com ele a aliança de que darias a tua descendência a terra dos cananeus dos eteus dos amorreus dos ferezeus dos jebuzeus e dos gigazeus cumpriste as suas promessas porque és justo padrão de Adonai agora vai comigo lá em Atos você vai ver ali Atos capítulo 2 capítulo 7 você vai ver ali o testemunho maravilhoso ali em Atos esse testemunho que é dado aqui ele vai confirmar exatamente isso que os nossos pais nos ensinam que Abraão sabia para onde ir mas não sabia o caminho olha só o discurso de Estevão você vai ler ali só alguns versículos do 2 ao 4 diz assim olha respondeu ele irmãos irmãos e pais ouvi o Elohim da glória apareceu ao nosso pai Abraão estando na mesopotânea antes de habitar em Arã ele aparece a quem a Abraão ele vai falar com ele ele disse sai da tua terra e dentro é tua parentela e dirige-te a terra que eu te mostrarei então saiu da terra dos caldeus e habitou em Arã e ali depois que seu pai faleceu Elohim o trouxe para a terra em que habitais agora você vai ver aqui chegando em Arã Abraão vai receber a mesma ordem aí sim ele vai conhecer ele vai descer em direção ao sul do país ele vai chegar a Canaã ali é o destino dele o Rabino Yeshua o Rabino desta casa ele diz assim que esta ação de Abraão é uma ação de urgência tomar o caminho de Adonai segundo a Torá segundo o padrão de Adonai ela é urgência porque que ela é urgência para mim e para você porque hoje o que comanda a vida do homem é o que está no externo é o exterior é o que está fora dos padrões de Adonai é ele que está comandando você liga os seus aplicativos as suas internets aí você consegue sair do lugar que você está e ir para outro lugar que você desejar mas cuidado porque isso é muito fácil difícil é retornar o caminho para Adonai porque é isso que Abraão vai fazer o Rabino Yeshua lá em Lucas capítulo 9 para ele nada mais urgente que anunciar o reino de Adonai nada há mais de urgência para mim e para você segundo o padrão exigido pelo Mashiach é anunciar o reino de Adonai vai lá comigo no capítulo 9 de Lucas por favor tem um monte de gente dormindo aí vamos acordar irmãos vai lá lavar o rosto diz assim no capítulo 9 de Lucas olha o verso 57 diz assim ninguém levantou para lavar o rosto né Ulisse se não denuncia né eu estava esperando alguém levantar mas ninguém levantou para o Hashem capítulo 9 verso 57 indo eles pelo caminho alguém disse Adon eu falo isso você também eu vou seguir o meu Mashiach olha o verso 58 respondeu-lhe Yeshua as raposas tem curvis as aves do céu ninhos mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça porque não tem tempo não tem tempo segundo os comentaristas os 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 profetas eles descansavam no máximo cinco horas a noite por noite por causa da urgência da voz que precisava ser anunciada o Mashiach não é diferente ele não é um coitadinho que ele não tem onde dormir ele não é um indigente ele não é um pendinte ele simplesmente tinha uma ordem a ser cumprida ele não poderia descansar nesse período de urgência por isso que ler lerá é um caminho sem volta pra mim e pra você sem volta ele fala bem assim ao verso 59 disse o outro disse a outro ele disse assim segue-me mas ele respondeu Adon deixa primeiro que eu vai enterrar meu pai é é respondeu Yeshua deixa os mortos enterrar os seus mortos porém tu vai e anuncia o reino de Elohim disse a outro Adon eu te seguirei mas deixa-me primeiro despedir dos que estão em minha casa e Yeshua lhe disse ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto de do reino de Elohim ele não está falando que você tem que desprezar pai e mãe de que você tem que olhar pra pai e mãe e falar assim o mais importante é a palavra de Adonai é mais importante ele não está falando aqui pra você prevaricar na Torá descumprir na Torá o que ele está falando aqui que há uma urgência que você e eu precisamos cumprir há uma urgência há uma urgência a Rutinha essa semana cadê a Rutinha? tá aí? a Rutinha vou falar assim mesmo a Rutinha falou bem assim Leomar tem como você alterar olha só a mudança da escala dos homens eu falei é por quê? porque as mulheres quando os homens saem elas não querem ir cumprir o o serviço aqui ó de passar ali enquanto os homens estão cantando pela manhã eu falei assim cancela o serviço da noite mantém sol da manhã é isso aí que o Senhor está falando deixa eu seguir o meu marido vai seguir o seu marido amém tem que seguir mesmo mas cuidado por causa da preferência que o Senhor está cobrando de mim porque ele vai exigir de mim e de você João um padrão da Torá um padrão da Torá é elevadíssimo para Yeshua elevadíssimo agora eu deixo de cumprir uma obrigação simples simples mas de grande porque olha quando não tem a transmissão se você ficar aqui embaixo você vai ver esse telefone tocar várias vezes as pessoas tem irmãos de fora dos Estados Unidos que liga liga não eles mandam mensagem o que houve os irmãos aqui que nos acompanham de longe e eu vou negligenciar porque eu preciso ficar com meu marido ou com a minha esposa você dá preferência àquilo que Yeshua exige de mim para você que não dê dê preferência ao mandamento isso que Yeshua diz o verso 62 diz mas Yeshua diz aquele que põe a mão no arado aquele que pega uma atividade para fazer ele diz aqui olha põe a mão no arado mas põe olhando para trás de si não é bom para o reino de Elohim você não é bom para o trabalho para o reino de Adonai é isso que a palavra diz não é bom exige daqueles que o cego o desapego absoluto do seu ser aí eu lembrei aqui foi semana passada que a pastora ensinando diz que eu preciso é um sentimentalismo que fez uma sátira ali com aquela música para mim e para você é o sentimental que eu sou que eu não desapego o meu ser a minha alma segundo os comentaristas da Torá não sou eu a felicidade plena pela certeza da salvação só é dada aos que recusam o repouso e põe-se em marcha olha só isso aqui os comentaristas da Torá dizem isso eu levei um susto quando eu li isso aqui olha ele diz assim a certeza plena da salvação por quê? porque Yeshua vai ensinar isso aqui você não é apto para o reino de Elohim você não está apto para ser salvo ele diz aqui olha a certeza plena da salvação só é dada àqueles que recusam o repouso e põem-se em marcha é Isaías capítulo 30 que diz isso daqui a pouco nós vamos lá para você ver é Isaías capítulo 30 que ele diz isso aqueles que não se dão ao repouso e se põem em marcha esses são aptos isso que é ler que é ler que é vai vai cumpre a sua função com zelo ande na estrada de Adonai ele diz assim ler lerá ele complementa ele diz assim olha lerá é vai por ti minha amada é vai por ti por você não pelos seus conceitos humanos nem pelos seus conceitos de vivência não mas é vai pelo conceito e a estrutura exigida no salmo 119 pelo caminho da Torá esse pronome lerá indica a ordem divina que é o bem do destinatário daquele que vai é o bem dele é uma ordem de Adonai para o bem desse que vai ela indica a reversão ou a conversão do caminho do homem para o céu Elohim opa a partir de agora Abrahão vem seguindo ele agora ele está lá em cima sai de Ur dos Caldeus e está em Aram agora ele vai precisar descer até Canaã ele vai só o pai vai ficar a família vai ficar vem ele a esposa e o sobrinho Ló e todos os adeptos de Abrahão vem descendo com ele para o sul ele vai descendo até chegar a Canaã então o que vai acontecer aqui ele diz assim olha agora que eu estou fazendo e que eu estou ensinando com o caminho que eu vou seguir é o retorno para Adonai é a conversão para Adonai eu preciso retornar para o meu criador isso você não vê lá em nem o primeiro nem na segunda porção mas você vê aqui em Lerlerá Adonai já estabelece um plano para que você e eu vamos retornar agora a quem ao princípio ao qual eu e você fomos criados Adonai olha aí que agora você e eu vamos entender por que que é exigido o padrão para mim e para você Ramon por que essa exigência para mim e para você porque o retorno que ele vai fazer aqui essa conversão que significa Lerlerá vai por ti para que você venha retornar ela é o caminho do homem para o seu Elohim essa expressão segundo os rabis é de consolo e de esperança porque eu vou retornar ao meu Adon ao meu Elohim é a expressão de consolo e de esperança para aqueles que estão longe da terra da promessa para aqueles que estão longe da tua casa de habitação ela é muito bem cantada aqui sabe aonde? lá em Cântico dos Cânticos que é Shih HaShirim capítulo 2 vamos lá comigo para você ver aqui o autor de Cantares vai cantar em um capítulo 2 ele vai usar a mesma expressão Lerá vai por ti é o convite a esposa que precisa retornar ao seu esposo não seu marido de amor carnal não mas aquele que você ama com todo teu ser deixa eu lá eu não fui não peraí Cantares capítulo 2 Cantares fica depois de Salmos ali né isso antes de Isaías capítulo 2 ele diz assim olha irmãos vai lá no verso 10 para você ver que bonito é isso aqui olha só que ele vai fazer o pronome Lerá vai ele diz assim o meu amado fale-me e diz levanta-te amada minha formosa minha e vai aqui é vem né vê já passou o inverno as chuvas cessaram e se foram aparecem as flores na terra o tempo de cantar chegou e a voz das rolas ouvem-se em nossa terra a figueira já deu seus figos e as vides em flor exalam o seu aroma levanta-te amada minha formosa minha vem olha em outra versão irmãos a voz aqui que se ergue ela vai anunciar aqui nesse texto que nós acabamos de ler anuncia o fim do exílio e o fim da escravidão por isso que os rabis falam que esse verbo lerá João é um de consolo porque se você for lá em Isaías capítulo 40 você vai ver o profeta ele cantando consolai consolai o meu povo fazei o meu povo retornar para o caminho da Torá que é o consolo que eu e você precisamos ele diz lá no capítulo 40 depois a gente vai lá mas olha como canta em outra versão esses mesmos versos do 10 ao 13 ele diz assim a esposa amada aqui que é a esposa amada ela é convidada a ir por si olha só que lindo isso aqui olha o verso 10 meu amado ergueu a voz e me disse o erguei a voz ele está falando assim olha os teus pecados foram perdoados agora você precisa retornar ele diz assim o meu amado ergueu a sua voz e me disse levanta-te meu amor minha bela e vai olha o verso 11 pois eis que o inverno passou a chuva já está terminada e já se foi o florescimento já apareceram na terra o tempo de cantar chegou aí você vê Adonai vai e manda bloquear o canto olha só o tempo de cantar chegou e a voz da pomba rola é ouvida em nossa terra olha o verso 3 a figueira já formou os seus primeiros frutos e as vides em flor já emitiram a fragância levanta-me meu amor minha bela vai é assim que Yeshua falou com o jovem eu te amo por amor que eu falo isso para você o salmista ele fala a mesma coisa para a sua comunidade para a comunidade do machia para a comunidade de israel ele diz assim vai meu amor minha bela vai a exagésia hebraica diz que o convite aqui é para que vai para o teu verdadeiro ser e para a tua raiz volta para o princípio da palavra de Adonai retorna para Elohim retorna para ele e aqui é nessa função aqui que o homem dicotômico aquele que a pastora ensinou para mim para você não consegue alcançar porque o homem dicotômico é aquele homem que é dividido ele não sabe se ama Adonai ou se serve a si mesmo aos ídolos é o homem que é dividido porque que ele não consegue entender isso aqui porque para eu retornar eu tenho que retornar para aquele que me deu vida e aquele que me deu vida ele é um como que eu um ser dividido vou retornar a Elohim ó tem uma coisa aqui que não está batendo eu dividido amo Adonai hoje amanhã amo a mim amanhã amo os outros ídolos sou inconstante na minha estrada eu não tenho condições de retorno para Adonai eu tenho que anular esse homem dividido para que eu assim consiga retornar para Hashem porque o Elohim ao qual eu sirvo ele é um errade de Israel então o homem dicotômico ele não tem condição de retornar dessa forma não eu achei lá em Tiago capítulo 8 não precisa ir lá ele diz assim que o homem de coração doble de coração duplo dividido é inconstante em todos os seus caminhos ele não retorna ele não está apto para retornar não se estiver fora do padrão exigido aqui de Abraham que vai ser o padrão agora exigido para os descendentes de Abraham porque eu gosto de orar assim eu gosto de orar assim você também o Elohim de Abraham de Isaac e de Jacó olha só eu invoco para mim os padrões dos nossos pais é isso aqui que eu e você precisamos ir como retornar para aquele que nos fez a imagem e semelhança ele é um e não dois não tem como retornar não tem Benjamin não tem seu Luiz Omar não tem Luciana não tem irmãos não tem como retornar Sandra não tem dividido não tem como retornar com Adonai não tem não tem Abraão não poderia encontrar seu verdadeiro ser enquanto estivesse em terra estranha habitando entre os deuses e como que ele vai adorar Elohim ele tinha que ir para as terras das promessas diz os comentaristas Abraham não podia se encontrar ali em Ur dos Caldeus depois ele não poderia permanecer em Aram porque Adonai diz que você precisa ir para Canaã para Canaã Sandra Machado canta uma música muito interessante que é assim para Canaã para Canaã é a música dos tempos é isso aí Sandra Machado ir para Canaã não impeça porque você tem que ir isso aí quem pega no arado olhando para trás não é apto para seguir o reino de Lourinho obrigado não é apto então os rabis falam que não tem como Abraão retornar para Adonai em terra estranha vai lá no salmo 137 é o lamento de salmista 137 ao qual ele nos manda orar durante essa semana o salmo 137 Adonai vai suspender as arpas suspende porque não tem como eu celebrar Adonai em terra estranha por isso que eu preciso retornar para o padrão da Torá para que eu possa ter a possibilidade para que eu possa achar graça diante de Adonai e poder cantar a Hashem olha só e esse tempo é indefinido porque o retorno é indefinido você vai agora para a estrada não tem como retornar mais essa é a estrada vai ler lerá vai por ti mas segundo o padrão da Torá o salmo 137 o salmista aqui chora irmãos ele diz assim junto aos rios da Babilônia nos assentamos e choramos lembramos de Sião dos salgueiros que há no meio dela penduramos as nossas arpas suspenderam na Babilônia suspende o canto como que eu vou cantar em terra não minha não 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 canções e os que nos atormentavam que alegrássemos dizendo cantar é um dos cantos de Sião como como eu vou cantar um cantico ou é terra em terra estranha por isso que aqui o autor de cantar ele fala bem assim retorna canta a sua a sua a sua a o consolo as suas iniquidades foram perdoadas você agora está em condição minha amada meu amor de retornar diz eles por isso que aqui fala que o salmista aqui ele vai preferir a morte o silêncio da morte o silêncio da morte do que esquecer Jerusalém eu prefiro morrer do que esquecer da terra das minhas habitações eu prefiro morrer do que deixar de retornar para o princípio da minha origem diz o texto eu prefiro morrer eu prefiro esta morte por quê? porque eu preciso retornar para a cidade da que expressa a unidade de Adonai Jerusalém salmo 122 diz isso né Jerusalém cidade unificada ou cidade única é a natureza da cidade é a natureza do seu construtor diz Hebreus capítulo 11 verso 10 ele que foi ali o fiel construtor do fundamento de Jerusalém por isso que tem que ser em Jerusalém por isso que o retorno tem que ser para lá senão você já tinha retornado para a China né mas não você não retornou para a China Hebreus capítulo 11 não precisa ir lá verso 10 diz porque Abraão esperava ele ansiava ansiava a cidade que tem fundamentos do qual o artífice construtor é Adonai é por isso que precisa retornar para o princípio da palavra de Adonai lerá sublimia a passagem de um estado para outro de uma condição igual eu me encontro hoje para uma condição claro melhor então ele vem sublinhar essa passagem de um estado do homem para outro estado do homem na química a passagem de um estado para o outro é caracterizado e definido como em estado físico da matéria são as forças atuantes no interior da matéria isso é física isso é química eu vou ler de novo a passagem de um estado para o outro na química é caracterizado e definido no estado físico da matéria que são as forças atuantes do seu interior a água ela é sólida ela precisa transformar em água depois ela precisa se transformar em vapor essa transformação ela ocorre no interior da matéria é a química que diz isso é a química que diz isso já do ponto de vista humano segundo a mudança as ciências comportamentais humanas vamos dizer assim do ponto de vista dessa ciência a mudança é a decorrência da aprendizagem então eu posso pegar isso aqui tudo tudo isso aqui em resumir em única palavra que eu já comecei a falar andar segundo o padrão de Adonai você vai aprender e o seu interior vai haver o que? uma transformação segundo o padrão da Torá é essa é a passagem de um estado que lerá subliminha para mim para você para Adonai a passagem de um estado para outro o homem precisa é simples nós vimos pela química uma ciência nós vimos pela ciência comportamental que diz que precisa haver uma aprendizagem a ciência diz que precisa haver uma transformação interior para Adonai precisa seguir o caminho de retidão Adonai é simples e exigente precisa seguir o caminho da retidão proposto proposto por Adonai é Abraham aqui nessa porção que vai ser pré-requisito para os seus descendentes não tem mais outro padrão a seguir não tem mais o salmista lá no salmo 23 ele fala uma coisa interessante ele fala assim guia-me Adonai pelas tuas veredas pelos teus caminhos diz o salmista é o verso 3 eu coloquei aqui em outra versão ele diz assim olha ele restaura o meu ser ele altera o meu interior e me conduz olha a aprendizagem as rondas da justiça por causa do seu nome você está vendo que salmista falou exatamente tudo isso aqui que é a química que é a ciência humana e que Adonai resume numa coisa simples que é andar segundo o padrão caminho de retidão é amar o próximo como a ti mesmo é chamar Israel que nós acabamos de cantar aqui restaurar o meu ser é fazer retornar o meu ser a Adonai porque ele restitui toda a minha e a sua integridade vai lá no profeta Isaías por favor capítulo 30 para você ver uma coisa interessante aqui anunciada pelo profeta capítulo 30 do profeta Isaías ele vai falar de um retorno que eu e você precisamos fazer o retorno aqui e o descanso ele fala de retornar e descansar aqui o termo descanso aqui não é referência ao shabat mas é de consolo de confiança de repousar as suas forças em Adonai de ser guiados para as águas do repouso diz os comentários olha o verso 12 diz assim olha pelo que assim diz o santo de Israel visto que rejeitais esta palavra e confiais na opressão e na perversidade e sob isso vos estribais onde eu e você nos apoiamos esta maldade vos será como brecha de um muro alto que formando uma barriga está prestes a cair e cuja queda vem de súbito no instante essa semana aqui no centro de Vitória uma uma marquise caiu e se você vê como ela cai ela cai de súbito ela cai de súbito de repente e quem estiver é embaixo é sofre o dano sofre o dano ele diz aqui olha que a minha maldade faz isso comigo ele vai com uma brecha no muro alto ele vai formar uma barriga prestes a cair e quando ele cai não avisa ele cai de súbito por causa do meu caminho constante que eu e você sigamos então olha só que interessante ele diz assim olha ele se quebrará verso 14 como o vaso do oleiro será desperdaçado a ponto de não achar entre os seus pedaços um que sirva para formar o fogo da lareira ou tirar água da cisterna essa do verso 12 até o verso 14 aqui que nós lemos é minha e a sua condição agora Adonai vai dar oportunidade de retorno a mesma oportunidade que lhe dá aqui para a humanidade para o humano através da vida de Avraham de retornar agora depois de todos esses problemas agora é hora de retornar ele diz aqui no verso 15 assim diz o eterno Elohim o santo de Israel em vos retornares em convertentes em repousares em confiarem em Adonai esta está a vossa salvação ele ensina aqui no versículo único o profeta no capítulo 30 no verso 15 ele te dá a fórmula da salvação que nós estamos batendo aqui na tecla através da vida de Avraham ele diz assim assim diz o eterno Elohim o santo de Israel em retornares em repousares está a vossa salvação continua para você ver no sossego e na confiança está a vossa força mas não quisestes antes disseste não porém sobre cavalos fugiremos colocaremos a nossa confiança em outro não em Adonai portanto fugireis disseste sobre cavalos ligeiros calvagaremos e ele diz portanto os vossos perseguidores serão mais ligeiros mil homens fugirão ao grito de um e um grito de cinco todos vos fugireis até que sejais deixados como o maço no cume do monte e como a bandeira sobre o outeiro contudo o eterno espera para ter misericórdia de mim e de você ele se detém ele para isso se chama misericórdia ele vê o muro carendo ele se detém Adonai ele para olha só para se compadecer de vós pois o eterno Elohim é um Elohim de justiça em marcha todos os que nele se esperam volta para o caminho proposto por Hashem em marcha os íntegos do ser de coração olha o verso 19 o povo de Sião que habita em aonde em Jerusalém a terra do fiel construtor único tu não chorarás mais ao consolo João aqui certamente ele se compadecerá de ti a voz do teu clamor e ouvindo te responderá embora o eterno te dê pão de angústia e água de aperto que você e eu estamos passando contudo não se esconderão mais os teus mestres os teus olhos virão a todos eles quer que te desvie para a direita quer que te desvie para a esquerda os teus ouvidos ouvirão a palavra que será dita atrás de ti este é o caminho andai neles diz o profeta este é o caminho andai nele essa é a impulsão que o profeta contribui na vida de Abraham contribui na vida de Abraham impulsionado pelo desejo de obedecer a voz que vem atrás de ti e diz andai este é o caminho impulsionado nessa voz Abraham segue imediatamente o caminho proposto e quando ele se coloca no caminho de adonai aí ele vê elohims isso aqui funde a minha cabeça e a sua cabeça e a cabeça dos comentaristas da doutora porque aqui diz que ele vê Abraão vê adonai porque se você vê os textos seguintes vão falar assim o homem nenhum pode ver adonai e sobreviver o profeta Isaías ali no capítulo 1 ele vê os anjos cantando em volta ali do trono de adonai ele fala pronto morri não sou digno de ver o trono de adonai agora aqui Abraão ele vê ele vê olha o capítulo 12 volta lá vamos agora a porção já fizemos a introdução vamos a porção a porção é a introdução né irmãos estamos falando da porção capítulo 12 nós lemos até o 3 né vamos ao verso 7 e 9 ele diz assim apareceu o eterno a Abraão e disse a tua semente darei esta terra Abraão edificou ali um altar ao eterno que lhe aparecera dali passou para o monte ao oriente de Betel e armou a tenda ficando Betel ao ocidente e ai ao oriente também ali edificou um altar ao eterno Elohim e invocou o nome do eterno depois continuou Abraão o seu caminho seguindo para onde para o sul você vai ver que ele vai chegar ao monte Moriá por isso que é para o sul que ele vai por isso que ele sobe ele sai ur dos caldeus você vê ali no texto no capítulo 11 ali no final Adonai fala com todos eles mas só sai ele terá o irmão chegando em Arã o irmão é detido a Torá não diz o que aconteceu com ele o pai é morto e Abraão vem descendo ao sul porque ele precisava chegar ao monte Moriá em outra versão diz o verso 7 Adonai fez-se visível a Abraão ele diz a tua semente eu darei esta terra ergue ali um altar a Adonai que fez invisível para ele os comentaristas novamente da Torá diz que Abraão não pensou em estar alucinado ele não teve o João a reação do profeta Isaías que diz vou morrer eu vi Elohim aqui não os comentaristas dizem que ele não pensou em estar tendo uma visão alucinado porque a percepção aqui é real ela existe ela é verdadeira percepção irmãos é é é algo real de um objeto que não existe né você viu alguma coisa que não existe isso que é percepção por isso que os os comentaristas dizem que ele não estava ali alucinado por ouvir a voz do eterno ele crer na sua visão sabe por quê? porque ele conhecia a voz do seu Elohim ele ouviu desde Ur dos Caldeus desde Ur dos Caldeus ele vem ouvindo aquela voz que atrás de ti diz esse é o caminho andai por ele diz o profeta Isaías ele ele não se torna alucinado porque ele vê Abrahão ele vê Adonai a presença do eterno aqui pelo contrário vai consagrar o ambiente ele celebra esse momento de aparição de Adonai essa consagração do tempo e do ambiente ele vai celebrar com o altar irmão agora ele vai dizer qual Elohim ele serve ele vai deixar nas estradas que ele vai perseguir que ele vai caminhar a qual Elohim ele serve por isso que ele vai ali agora construir os altares de Adonai já pensou? você andando na estrada de Abrahão de repente você depara com o altar você reconhece é o altar de Elohim Abrahão passou por aqui ele vai deixar esses altares prefigurando os seus antecedentes já tendo já com a intenção de seus antecedentes reconhecer que ele Abrahão adorou o único Elohim o Erhad Israel como eu já disse ele celebra com os altares essa nossa tomada de decisão minha e sua de adentrar aqui ao altar de Elohim ao caminho de Adonai você e eu precisamos primeiro não ser um ter um coração dividido e primeiro eu preciso definir a quem eu sirvo é isso que Abrahão fala eu preciso definir a quem eu sirvo não vou entrar nos altares que está anotado ali porque meu tempo já chegou mas eu quero que você vá em Romanos para a gente acabar aqui esse período Romanos capítulo 6 Romanos capítulo 6 para você não mas para mim passa rápido aqui Romanos capítulo 6 diz assim olha no verso 16 e 18 só vamos cortar aqui diz assim portanto é pela fé para que seja segundo a graça a fim de que a promessa seja firme e toda não estou errando não errei é 6 16 está olhando o texto eu vou guardar depois eu vou ler para que que é diz assim olha não sabeis vós a quem vos ofereceis por servos para lhe obedecer sois servos daquele a quem obedeceis ou do pecado para a morte ou da obediência para a justiça eu preciso definir para quem eu vou servir para quem eu vou ser servo para quem eu vou erguer um altar mas graças a Elohim que tendo-vos sido escravos do pecado obedeceste de coração a forma de doutrina a que fores entregue qual é a doutrina? é o padrão segundo a Torá fostes libertos do pecado e tornastes não escravo aqui está escravo mas é servo fostes libertos do pecado e vos tornastes servos da justiça agora você está dentro de um padrão exigido pela Torá Romanos capítulo 6 do verso 16 ao verso 18 ele vai exigir essa mesma exigência dada aqui em Lerlerá você e eu precisamos definir a quem eu sirvo eu preciso definir a qual a quem o altar eu vou eu vou erguer ele diz assim você tem que erguer verso 16 servos para obedecer então você pode ser servo daquele que você obedece ou do pecado né ou que é para a morte ou da obediência que é para a justiça essas ordens essa impulsão dada aqui em Lerlerá são para os descendentes de Abrahão são para os descendentes de Abrahão é para mim para você para mim para você porque Yeshua diz acho que foi Yeshua diz né que até dessa pedra fareis brotar filhos de Abrahão os filhos de Abrahão são aqueles que são íntegros no caminho dele que não tem um coração dividido mas são aptos para adentrar e retornar para o princípio bíblico da palavra de Hashem amém se nós não somos retos hoje ó Pai nós poderemos ser ainda mais para que nós possamos verdadeiramente estar aptos a adentrar ao átrio do teu santo templo para estar aptos ovelhas diante da tua presença para que o Senhor possa confiar em nós entregar tudo aquilo que nós estamos teremos que fazer diante da tua presença em nome de Yeshua é que nós oramos submissos a tua vontade e o teu querer para que o teu nome seja estabelecido em nossas vidas em nosso caminho em nome de Yeshua é que nós oramos diante de ti amém que o eterno nos abençoe e nos guarde que o eterno faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós que o eterno sobre nós levante teu rosto e nos dê a tua paz em nome de Yeshua o Messias amém Amém